Hoje estamos aqui no videozinho de drive-te a herba. Está aqui o meu irmão a jogar comigo. Boas pessoal. Está aqui. Vamos. Vamos ver o local. Eu sou o azul e o meu irmão é vermelho. Eu vou escolher aqui este fórmula antigo. O Bruno diz que está pronto que eu vou meter depois o capacete. Espera um quinto. Outro caminhão no lixo. Está bem. Vamos escolher o capacete agora. Escolho o de militar. Eu escolho o de militar. Vamos escolher... Esta. Não. Eu sei o mapa. Eu sei o mapa que eu tenho. Esta. Nós já jogamos nesta. Nós já jogamos nesta. Eu quero jogar nesta. Está bem. Está bem. Está bem assim. Já foste. Já foste. E vê só agora deste lado. Eu sou o azul. E a Bruna Vermelha. Já foste. E está. Aqui em cima. Nos cantos superior. Isto. Direito esquerdo. Estão as estouradas que são os pontos. E cara. Easy. Claro. O teu cara é maior. Olha. Não é. Não é. Não é. Não é. Não é. Não é. Carai. Se um caminhão caísse em cima de alguém. Vamos jogar outra vez. Na vida real. Tipo isto. Ai. Carai. Easy piso. A caminhada é mais pesada. Imagina. Esta série vai continuar. Imagina que era um caminhão que ia em cima de uma cabeça na vida real. esta série comentem e subscrevam-se no nosso canal Hugo Venda e Hugo Miguel acho que Hugo Venda e Bruno Venda eu fico ali parado e tu cais sério e deixem um like se gostaram se não deixem um dos like não, não eu vou morrer para ele mesmo ai não aaaah não uiii que tomei coisa em cima da tola a mina ajava um aqui não, não a ta lixala weezy peasy oh cai, cai, morre morre ganhei vamos ver com outros carros ta bem mas agora vai chegar ta bom morri não 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 nao não 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 é É só jogar direito pessoal, é só saber jogar, ainda não teve nenhum ponto. Que absurdo. Eu ia dizer, nem vai ter. Não tem. Não, não. Não, não. Vamos jogar com outros caminhos, vamos colher aleatórios. Aleatório, vamos jogar aleatório. Com caminhos aleatórios e capacetes aleatórios. E vamos meter na pista. Aquela daquele túnel que eu disse. Na onde? Aquela do mono. Nossa. E os capacetes também aleatórios. Ah, os capacetes não. Os capacetes vão escolher. Não vão escolher igual, sou o cavaleiro. Então sou este primeiro. Sou o que tem um capacete de moto. Então sou o militar. O motoqueiro. Onde está o militar aqui? Por favor. 3, 2, 1 vai escolher. Se aqui vamos fazer um keys opening. Já. Volte a fazer um keys opening assim. O que é isso? Abrir aquelas caixas. Talvez você. O teu carro é muito melhor. Não. Não way. O teu carro é muito melhor. Mas... Não. Não. O teu carro também era muito melhor. Estou a mocar-te. Ei. Anda, 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 anda. Nem pise. Que estratégia, mano. E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? A tua vaca. Eu deixei já com este carro. Outra vez. Calma. Este carro era bom. Eu queria este carro. Não. Nem me mexer. Não. Não. Explorei. Sim. E outra vez. Ferro. Só mais um ponto de ganho. Estou com o trateiro. Toma. Morre. Não. Eu ainda vou ganhar isto. Pise, pise. Vou mostrar-lhe. Chegou para tocar. Não. 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 Ganhei. Vamos fazer agora aqui mais um jogo. Agora de futebol. Agora vai ser de futebol. E eu pessoal. Eu vou aziar muito. E aí eu azia. Não. 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 Para dizer isso. Ah por isto. Eu falho todos. Não vale fazer isso. O que? Encrabar. Não. Não vale encontrar as pessoas. Mas eu quero assim. Não. No outro. Neste também. Imagina o que? Na vida real existe isso. Ah. Um carro. Um carro de sapato. Ai. Se existir isso é de um futuro só. Cala-te. Ah. 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 Não valeu. Dois. Ah... Três. Ah. Ah. Não! Não vais marcar! Não vais marcar... ...mortal! Não fica aí porque a bola vai sempre para o teu lado! Ui! Ui! O barraço! Ai caralho! Não! Não! Que golaço! Ai não vão fazer isso, Hugo! Fogo! Ponto de pé rica! Agora vamos fazer a keys opening! Não! Está bem! Começar! Só temos um! Uh! Vamos formatar esta pista! A caveira! Temos um cara de caveira! Os players! Do carro! Não é melhor! Está aqui o carro aí! Quero este! Ai! Não! 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 Nós não conhecemos a pista! Temos que ver a pista! Ainda não conhecemos a pista! Eu já! Como é que se vai falar para baixo para as vezes a meninas? Por aqui! Morre! Oh! Fiquei encravado! Não! 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 Agora não deves passar? Não! Não! Isto é muito fácil! Vai, é verdade! No way! Ajuda-me! Onde estou a passar? Não consigo encraver! Eu encravo aí! Desce! Não! Sabes que estrelava também? Sobe! My brother! Easy peasy! Parece que não esconde aquele carro! Vou escolher! Ele é mais pequeno! Ele é mais pequeno! Onde? Eu lá sei! As tantas foram as minhas garrafas! Cachatões! Olha a maçava! O que é que aconteceu? Minha mãe! Fala da minha vista! Cai! Não! Não! Isso é mais ponto! Um ponto o meu e um ponto o meu ganha! Não! Tu não vais matar! Porque... Não! Estive a perder! É! Vamos jogar isto com outros carros! Eu escolho... Eu escolho este carro! Qual? Ah! Eu escolho uma aleatória! Está bem! Mas aleatória! Eu vou assim! Temos pistola aleatória! Temos pistola aleatória! Temos? Já! Ah não! Eu odeio isto! Eu odeio isto! Eu morro sempre! Ganhei! Eu morro sempre! Onde? Onde? Não! Easy! Pá! Dez minutos! O que temos que acabar! Está bem! Eu sei porque vi agora! Olha mais esta! Ui! 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 Estas de volta! Isto! Oh! Olha só a máquina a dar a volta a pista! Ui! Não! Ui! Fundo meu! Oh! Esta pista é muito difícil! Não! Olha! Olha! Olha só a minha vida a dar a voltinha! A tua carro é muito melhor! Já foi isto! Ah! Se também quiser! Fiquei! Eu fico nisto! Ah! Claro! A tua carro é melhor! Não! Não é! O teu é melhor! É mais pequeno! Eu ainda escolhi a pista! Oi! Oi! Não! Já foi isto! Vem para o melhor! Yes! Hum! Tu colocaste aqui algo! Ah! Pensei que ainda era pontoso! Deveu! Já fui! Mais esta e agora! Só mais esta corrida! E para aí vamos fazer! E para aí vamos fazer! E assim vamos fazer outro vídeo! Ah! Bom! Ah! 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 Pode ir, ai não dá pra dizer o vídeo Já vamos fazer aqui e fui! Obrigado! Roberto e irmão Fui! Tchau!